Oi, eu sou Sam, de FauziAcademy.com, neste vídeo, vou mostrar a você, como consertar, mensagem de erro, o arquivo ou o diretório, está corrompido e elegível, este comportamento, pode ocorrer-se, o arquivo, o índice de pasta ou arquivo de sistema, tabela de arquivos mestre, MFT, ou file allocation table, FET, está danificado, nós pode reparar, o índice de sistema de arquivo, pasta ou arquivo danificado, usando, CHD-SK, para fazer isso, siga estes passos, clique no botão iniciar, escrever CMD, na caixa de pesquisa, em seguida, no resultado da pesquisa, clique direito sobre CMD e selecione executar como administração, Na caixa abrir, escreva CHD-SK, FD, onde D é a letra da unidade na qual, o índice de arquivo, pasta ou sistema de arquivos danificados, existe, pressione Enter, se o disco rígido for grande, o CHD-SK pode demorar, vários minutos, até várias horas, para completar, Quando CHD-SK, detecta problemas, com o sistema de arquivos, e tentativas, para reparar os danos, a perda de dados pode ocorrer, não é recomendado, correndo com o CHD-SK, F, interruptor de linha de comando, a menos que, você tem um backup completo do seu disco rígido, Se CHD-SK não pode ser executado, porque o volume está em uso, prima Y, a pergunta que você gostaria de forçar, a desmontagem deste volume? Espero que esta informação seja útil, obrigado por assistir, FAUSE Academia, por favor curta, inscrever-se, compartilhe este vídeo, e visite o nosso website, FAUSE Academia.com FAUSE Academia Tchau.